Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Teoria da Literatura I, do curso de Licenciatura em Letras Português. Meu nome é Diego Ribeiro, serei o professor formador dessa disciplina. Fiz graduação em Letras Português, especialização em estudos literários, mestrado em estudos literários e doutorado, ainda em curso, em estudos literários. Todas essas formações na Universidade Federal do Espírito Santo. Espero aprendermos muito juntos sobre a literatura. O curso se constitui em duas partes. A primeira focará conceitos amplos a respeito de literatura, suas formas mais comuns, as poéticas antiga, moderna e contemporânea, e autores como Sófocles, Baudelaire, Cortázar e algumas considerações teóricas do pensador. Aristóteles. Num segundo momento, observaremos mais especificamente o gênero poético, as formas líricas mais difundidas, seus traços mais característicos, as figuras de linguagem, bem como as reflexões sobre a subjetividade poética. Teremos à disposição as apostilhas e outros materiais bibliográficos de apoio. As atividades totalizarão 100 pontos, 40 nas atividades do sistema virtual, e 60 pontos serão divididos em duas provas presenciais, com o valor de 25 pontos cada, e ainda um trabalho a ser entregue no valor de 10 pontos. Acompanhe sempre a agenda da semana. Não deixe de realizar as leituras e estudos nos tempos indicados. Organize seu tempo e faça bom proveito do curso. É importante se dedicar bastante aos estudos, pois as matérias a serem trabalhadas serão sempre exigidas no decorrer do curso. Esperamos que este primeiro contato com o universo literário seja produtivo e emocionante. Bons estudos, sucesso nessa caminhada!